Aproximadamente 75% da superfície da Terra é coberta por água. Os 25 restantes correspondem aos continentes. Considerando toda a água do planeta, 97,2% correspondem às águas salgadas e que apenas 2,8% são de água doce. Se colocássemos toda essa água doce num garrafão de 20 litros, 13,8 litros seriam as geleiras e glaciares, água de difícil acesso. As águas subterrâneas representariam 5,9 litros, também de difícil acesso. Os rios e lagos representariam 52 mililitros. A quinta parte de um copo d'água. Esta é a porção de água doce acessível para a humanidade. Imagine uma quantidade de água capaz de abastecer toda a população do planeta por 250 anos, pois essa reserva existe e está localizada na Amazônia Brasileira, lá embaixo da Terra. Até dois anos atrás, o aquífero descoberto aqui na região era conhecido como Alter do Chão. Mas em 2013, novos estudos feitos por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, a UFPA, constataram que a área é bem maior. Então, o aquífero passou a ser denominado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, o Saga. Segundo a pesquisa, o aquífero se estende por 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados, no subsolo dos estados do Acre, Amazonas, parte de Roraima, parte de Rondônia, além de Pará e Amapá. E possui uma reserva estimada em 162 mil 520 quilômetros cúbicos de água. Por isso, já é considerado o maior aquífero que se tem conhecimento no planeta, superando o aquífero Guarani. Um tempo em que os dinossauros habitavam a Terra e os desertos arenosos da Era Mesozoica cobriam a região. No tempo em que a América do Sul formava com a África um só continente. A América do Sul se separa da África. Pelas fissuras do chão, sobe a lava basáltica, soterrando as camadas arenosas. A lava endurece e forma as rochas basálticas. O clima se modifica e uma forte glaciação ocorre na região. Segue-se um degelo, que provoca a erosão das rochas e o afloramento das camadas arenosas. A água se infiltra e se acumula debaixo do basalto. Outros milhões de anos se passaram. No conjunto de camadas arenosas e rochas fraturadas do basalto, a água se renova, formando o sistema aquífero Guarani. Simplesmente um dos maiores reservatórios subterrâneos de água do planeta. O aquífero é um recurso subterrâneo que tem uma importância muito grande. Não se trata de pensar a rocha e a água de maneiras separadas. No aquífero, rocha e água constituem o mesmo corpo, onde a água está armazenada nos pequenos poros entre os grãos minerais da rocha ou entre as fraturas. O Guarani é um aquífero transfronteiriço, localizado na região da Bacia Geológica do Paraná, no sudeste da América do Sul, abrangendo áreas da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sua superfície total é estimada em 1.190.000 km², assim dividida. 225.000 km² na Argentina, 850.000 km² no Brasil, 70.000 km² no Paraguai e 45.000 km² no Uruguai. A água do aquífero Guarani, infiltrada na rocha de arenito, representa aproximadamente 37.000 km³ de reserva de água de distintas qualidades, ou seja, 37 trilhões de metros cúbicos correspondentes a um lago do tamanho do Uruguai, com 200 metros de profundidade. O aquífero se reabastece com a água das chuvas, que penetra nas fissuras das rochas e nas áreas de afloramento, numa quantidade de cerca de 80 km³ de recarga por ano, que é o volume de água que poderia ser utilizada constantemente. Em algumas regiões, existe conexão entre as águas superficiais e as águas subterrâneas. Estas contribuem para formar rios, lagos e áreas úmidas. Em outros casos, são as águas superficiais que alimentam o aquífero. Porém, ocorrem áreas onde as águas se encontram confinadas sob o basalto e são atingidas por meio de poços. Também ocorrem bolsões isolados. Nestes bolsões, o recurso subterrâneo não é renovável. O aquífero Guarani tem um imenso potencial para suprimento de água potável a toda a população localizada em sua área de influência. As águas do aquífero podem ser encontradas em profundidades que variam de 50 a 1.500 metros. Em algumas regiões, a pressão natural faz com que a água surja sem necessidade de bombeamento, podendo alcançar vazões de 300 litros por segundo. Um poço de elevadas vazões como este e boa qualidade de água poderia suprir as necessidades de água potável de até 60 mil pessoas ou um povoado de 4 mil habitantes, considerando todas as necessidades econômicas que dependem da água, como a indústria e a irrigação. As temperaturas no aquífero variam entre 33 e 65 graus centígrados. São águas termais que oferecem possibilidade para diversas aplicações geotérmicas e para o turismo termal. Imagine que ele equivale a 20 mil sistemas cantareiras cheios. A maior parte desse sistema está coberta por basalto, essa rocha escura, muito resistente e praticamente impermeável. É, na verdade, o endurecimento de lava vulcânica derramada há milhões de anos. Debaixo, tem outra formação, o arenito, a areia compactada. E é lá que está a água. Por causa do basalto, ela não evapora e está livre de contaminações. Quer dizer que o aquífero não é um imenso vazio embaixo da terra cheio de água. Muito pelo contrário. Ela é a água mais a rocha. A profundidade do arenito no solo varia muito de região para região. Pode estar a centenas de metros ou até emergir da terra, criando cenários fantásticos. Nós vamos percorrer os caminhos do Guarani. Estamos na Gruta de També, no município de Altinópolis. Aqui acontece o afloramento do Guarani. É onde ele está, acima da superfície. Toda essa caverna é feita de arenito. E a água brota, pura e cristalina, de uma imensidão escura e misteriosa. Em nenhum outro lugar ela é tão farta. Tirando as geleiras, um quinto da água doce existente no mundo está na Amazônia. Parece muito, mas os rios e lagos daqui concentram só a parte visível desse tesouro. Debaixo da terra, existem lagos gigantes de água potável, chamados aquíferos. Até agora, o maior do planeta era o Guarani, que se espalha pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Mas um grupo de pesquisadores acaba de revelar que o aquífero Alter do Chão, que se estende pelo Amazonas, Pará e Amapá, é quase duas vezes maior. Isso representa um volume de água de 86 mil quilômetros cúbicos. Se a gente comparar com o aquífero Guarani, por exemplo, ele tem em torno de 45 mil quilômetros cúbicos. A maior parte do aquífero Guarani, no sul do Brasil, está debaixo de rocha. Já o aquífero na Amazônia tem terreno arenoso. Quando a chuva cai, penetra com facilidade no solo. A areia faz uma espécie de filtro natural. A água do reservatório subterrâneo chega então limpa, boa para beber. Perfurar o chão de areia é fácil e barato. O poço nem precisa de estação de tratamento químico. O aquífero Alter do Chão é uma reserva estratégica. Daria para abastecer toda a população do mundo, 300 ou 400 anos. Ele já tinha o maior volume de água do mundo. E há pouco tempo desbancou o Nilo na África como o mais longo. Agora esse campeão mundial ganhou um rival à altura, que também é brasileiro. O Hans é um rio subterrâneo de 6 mil quilômetros de extensão, que corre embaixo do rio Amazonas, a uma profundidade de 4 mil metros. Os dois cursos d'água têm o mesmo sentido. Na superfície, a água está na calha do rio. Nas profundezas, a água penetra o solo e segue para o mar. Para entender a força das águas desse gigante subterrâneo, os pesquisadores calculam que a vazão dele, o volume de água que corre, é de 3 milhões de litros por segundo. Fluxo maior que o do rio São Francisco, no Nordeste, por onde passam 2 milhões e 800 mil litros por segundo. O rio subterrâneo recebeu o nome de um dos responsáveis pela descoberta, o professor Valia Hansa. Fluxo maior que o do rio São Francisco, no Nordeste, por onde passam 2 milhões e 800 mil litros por segundo.